A polícia está à procura de bandidos que invadiram uma agência bancária hoje de madrugada em Três Fronteiras. A polícia acredita que o crime tenha sido praticado pelos mesmos bandidos que atacaram 24 horas antes uma casa lotérica e uma agência bancária em Susanápolis. Os criminosos usaram explosivos para destruir os caixas eletrônicos. O local ficou bastante danificado. O forro da agência cedeu com a forte explosão. Os policiais encontraram munições de fuzil dentro da agência. Ainda não se sabe a quantia levada pelos bandidos. O Banco do Brasil informou que, por questões de segurança, a agência vai ficar fechada por tempo indeterminado. O ataque foi cerca de 24 horas depois de um crime em Susanápolis. Os bandidos arrombaram e levaram o dinheiro de cofres dessa casa lotérica e tentaram arrombar um caixa eletrônico de uma agência que fica a 110 metros do local. A polícia acredita que os crimes tenham ligação, já que os carros usados nas duas ações têm características semelhantes. A polícia acredita que os crimes tenham ligação, já 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 que os crimes tenham ligação, já